O jornalismo está presente no cinema desde 1909. Mais de 780 filmes já trataram do universo do jornalista desde então. Mas de que forma a atividade jornalística vem sendo abordada pela Sétima Arte? Para analisar esse assunto, o Mídia Debate recebe os jornalistas Marcos Santuário, Silvia Lisboa e Marcos Mello. Mídia em Debate, nesta quarta, oito da noite. Mídia Debate